Nessa escola estadual em Curitiba, o incentivo à leitura tem transformado vidas, trazendo conhecimento técnico, desenvolvendo a empatia, criatividade e espírito crítico. Ela desenvolve valores individuais, valores coletivos, amplia muito o conhecimento de mundo, não só vocabular, mas também te leva para outros ambientes que muitas vezes uma viagem te proporcionaria, mas o livro também pode oferecer. Adriano Oliver, ex-aluno de uma escola pública, é um exemplo do poder da leitura. Ele conta que a paixão pelos livros começou bem cedo, incentivado por professores. O que foi engraçado para mim é porque foi muito natural. Aí eu comecei a buscar leituras filosofia, literatura russa, americana, foi aí que eu me apaixonei. Hoje, Adriano trabalha como professor de inglês e recentemente lançou um livro, mostrando que a leitura é a chave para abrir portas na vida, principalmente a do conhecimento. O personagem principal, ele tem uma filosofia aristotélica que diz o seguinte, que a vida boa é aquela onde você descobre naquilo que você é bom. E o personagem, ele está passando por maus bocados, mas ele acredita que se ele for até o final, ele vai alcançar a excelência naquilo que ele se propõe a fazer. O Dia Nacional do Livro, celebrado em 29 de outubro, é uma data especial para refletir sobre o papel da leitura na sociedade brasileira. Em um país onde o hábito de ler enfrenta desafios, a paixão pelos livros segue viva entre muitos jovens, que veem na leitura uma fonte de aprimoramento pessoal e oportunidades. Dados da Câmara Brasileira do Livro, de dezembro de 2023, mostram que entre os 25 milhões de consumidores de livros no Brasil, 74% pretendem adquirir novos títulos nos próximos meses. A pesquisa revela também que quase 70% dos leitores compraram entre 1 e 5 livros nos últimos 12 meses, enquanto 8% adquiriram mais de 16 livros, comprovando a força desse mercado no país. Entre os alunos, a leitura pelo digital está cada vez mais popular. Entretanto, a escolha pelo digital não exclui a preferência pelos livros físicos. Ele transmite um cheiro, né? É bom quando o cheiro de livro é novo, né? É bom e a gente se anima lendo ele, né? Eu gosto mais de livro na mão mesmo, são mais legais de ler. O livro físico, ele deixa você mais concentrado na vida real do que o livro digital, porque o livro digital, como no celular, nos tablets, ele te deixa mais vidrado nas telas do que na vida real. A busca pelo conhecimento e pela leitura parece mais viva que nunca entre os jovens, especialmente em um cenário crescente de presença de redes sociais e conteúdos digitais. Hoje, uma tela de celular oferece muitas coisas, né? Desde notícias, mas também diversos jogos. E os jogos são sempre muito atrativos. O nosso desafio é mostrar para o aluno que ele pode ter acesso a coisas que são benéficas para eles também, que podem desenvolver o raciocínio lógico, que podem desenvolver a concentração como a leitura. Então, sempre é um grande desafio. O nosso desafio é o nosso desafio.